Já tendo lido o texto na abertura deste culto, vamos agora meditar sobre essas palavras. Provavelmente nós voltaremos a elas domingo que vem. Aqui é uma fonte quase inesgotável de aprendizado, pois esta é a escola do discipulado de Jesus Cristo. Ok? Crianças, estão aí comigo? Vou dar as instruções para vocês daqui a pouquinho, está legal? Mas antes ouça o seguinte, é um dever cristão que todos sejam tão felizes quanto possível. Eu vou repetir isso, é um dever cristão que todos sejam tão felizes quanto possível. Pastor, de onde o senhor tirou isso? De algum programa de rádio gospel? De algum programa de televisão? De alguma igreja neopentecostal? Não. Quem disse isso não foi nenhum televangelista, apresentador, cantor ou teólogo de rede social. Quem disse isso foi C.S. Lewis, professor, pensador cristão, conhecido pelas crônicas de Nárnia. E se você acha que Lewis está sozinho nesta percepção, ouça o que disse um outro vulto importante da história da igreja, George Miller, conhecido por conta das suas orações ousadas e respondidas por Deus, um homem que fundou orfanatos, cuidou de pobres e desamparados. Ele diz o seguinte, está mais claro que nunca, a tarefa primordial e mais importante que eu devo cumprir todos os dias é tornar a minha alma feliz no Senhor. Essa é a sua obrigação, essa é a sua tarefa, tornar a sua alma tão feliz quanto possível. Então, crianças, hoje vocês vão elaborar o Manual da Felicidade. Então, como é que seria uma capa bem bonita para esse manual? A capa do seu livrinho aí, né? Pode desenhar uma carinha feliz, aquele smile, bem simples, aquele iconezinho, aquele emoji, né? Uma carinha feliz, você vai escrever Manual da Felicidade de Jesus. Manual da Felicidade de Jesus. Agora, se você ainda acha que C.S. Lewis e George Miller exageraram um pouco ou pareceram meio que flertar com algo meio mundano, que, afinal de contas, o negócio de ser feliz, ah, eu quero ser feliz, parece uma frase meio esquisita, não é verdade? Normalmente, divórcios acontecem por causa disso, né? Normalmente, loucuras são praticadas, ah, porque eu quero ser feliz. Calma, se você acha que ele exagerou, ouça uma outra testemunha dessa verdade que tanto Lewis quanto George Miller disseram para nós nesta manhã. E essa testemunha é um tal de apóstolo Paulo. Já ouviram falar dele? Paulo de Tarso. Conhecem? Ok. Vamos ver o que Paulo disse a respeito disso. Aos filipenses ele disse, alegrem-se sempre, tanto quanto possível, todos os dias, façam isso, alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Para os tessalonicenses ele disse, alegrem-se sempre. E para os romanos ele disse, alegrem-se na esperança, alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. Toda comunidade cristã, esse é um dever de vocês, ver que Paulo não dá uma sugestão, Paulo dá uma ordem, alegrem-se. O que que Lewis disse? Esse é o nosso dever. O que que o Jorge Miller disse? Essa é a tarefa mais importante que eu tenho. Aí você pode dizer, tá bom, pastor, o apóstolo Paulo realmente fica difícil, né, da gente dizer que não é uma missão nossa. Mas, e Jesus, pastor? Será que Jesus falou alguma coisa? Bom, Paulo não teria dito nada daquilo que Jesus também não tivesse dito, não é verdade? Começa por aí. Mas Jesus disse sim. Lá no Evangelho de João, três capítulos seguidos, Jesus menciona o seguinte, ouça, tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João 15, 11. Em João 16, verso 24, ele disse, até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa, tanto quanto possível, tão grande quanto possível. E no capítulo 17, ao orar pelos seus discípulos, ele disse ao pai, agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Veja que Jesus não falou em alguma alegria, um lampejo de alegria, ele falou alegria completa, ele falou em plenitude de alegria. Paulo fala em alegrar-se sempre no Senhor, a todo instante. Isso transborda, isso é pleno, isso é completo, e portanto não há necessidade de nada mais que o completo, se algo já está completo, de nada necessita para ser completado. E lembre-se do contexto das palavras de Jesus, ele está aqui no seu último discurso, imediatamente antes de ser levado ao julgamento, à tortura e finalmente ao calvário. Mas pastor, ok, está bom, Paulo, Jesus, estou ficando sem saída, mas será que Jesus não apenas falou isso, mas será que ele buscou isso também? Será que Jesus buscou ser tão feliz quanto possível? Ou será que ele foi uma lição que ele simplesmente deu para nós? Ó, é assim com vocês. Vamos lá, gente, Jesus não daria nenhuma lição a nós se ele mesmo não a tivesse praticado. Jesus não é aquele tipo de mestre que ensina o que não vive? muito pelo contrário, sua autoridade no seu ensino deve-se exatamente a isso. Ele foi o único que viveu plenamente tudo aquilo que ele ensinou. E, portanto, é esperado, é de se esperar que nós encontremos referência bíblica a respeito de uma alegria que Jesus buscou e experimentou. E onde está essa referência? O autor aos hebreus diz isso para nós. Lá no capítulo 12, o autor aos hebreus diz que ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Você ouviu autentamente isso? Pela alegria que foi proposta a Jesus. Como se o pai tivesse dito assim, filho, eu tenho uma alegria tão grande, tão plena para propor a você. Ok, pai, vamos lá. Só que o caminho para essa alegria passa pela cruz, passa pelo sofrimento. E em nome dessa alegria, buscando esse alvo, diz o autor aos hebreus que Jesus, buscando este alvo de uma alegria plena, de uma alegria proposta, ele foi capaz de suportar a cruz, desprezar a vergonha e receber como recompensa o assentar-se à direita de Deus. Pior dos sofrimentos, mas a maior das glórias. Então, com isso em mente, meus irmãos, vamos voltar ao início. Cristãos devem, como o seu Senhor fez, como Paulo fez, como Lewis e Miller disseram, o cristão deve buscar a sua alegria e a sua felicidade tanto quanto possível. Então, crianças, esse é o início do nosso manual da alegria. Você já desenhou a carinha? Já escreveu o manual com a alegria? Ok, nós vamos ver o que significa, então, isso. A história da igreja acertou e entendeu isso quando, na primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, a pergunta é qual é o fim principal do homem? Qual é a finalidade? Por que estamos aqui? E que finalidade principal é essa? Qual é a resposta? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Sentir prazer nele, sentir alegria nele para sempre. Jonathan Edwards e John Piper, eles mudam um pouquinho e dizem o seguinte, que o fim principal do homem é glorificar a Deus ao sentir prazer nele para sempre, em toda ocasião. Ou seja, nós glorificamos a Deus e este é um alvo, não é verdade, do cristão? Você sabe que você tem que fazer tudo para a glória de Deus? Você sabe que você deve comer e beber para a glória de Deus? Sabe disso, né? Está claro na Escritura. Agora, você sabe que ao se sentir satisfeito, ter a plenitude da alegria de Cristo e buscar essa alegria, você também glorifica a Deus e este é o seu dever, esta é a sua finalidade nessa vida? repetindo Jonathan Edwards, Deus é glorificado não apenas quando sua glória é revelada, mas quando nos deleitamos nele, quando sentimos alegria nele, quando sentimos prazer nele. É importante agora você entender uma coisa, eu acho que você já acompanhou o meu raciocínio, mas é importante você entender o que eu não estou dizendo nesta manhã, pra não sair daqui e dizer, ah, eu vou ser feliz do meu jeito, calma, antes de tomar qualquer decisão precipitada e tola, ouça o que eu não estou dizendo nesta manhã. Primeiro, eu não estou dizendo que você merece ser feliz, não, nós recebemos alegria, salvação, prosperidade, o que for, pela pura graça de Deus. Ninguém merece absolutamente nada, Deus não te deve nada, absolutamente nada, nós somos pecadores, nós somos rebeldes, nós merecíamos a ira dele e não o prazer dele, então não, você não merece ser feliz, Deus te dá isso por pura graça dele. Segunda coisa, eu não estou dizendo que você deve ser feliz a qualquer custo, sem observar os meios aprovados por Deus e o alvo desejado por Deus. Não é uma felicidade egoísta, puramente pessoal, egocêntrica, ao buscar tanto quanto possível ser feliz e honrar a Deus com isso, você deve ter em mente os meios que Deus proporcionou para isso, mas também o alvo que Deus deseja que você alcance com essa busca. E terceira coisa, eu não estou dizendo que você não vai passar por sofrimento, dor, dificuldades e aflição. Nós cantamos um hino que diz sou feliz com Jesus composto por um homem que perdeu boa parte da sua família. Dor, sofrimento, o próprio Jesus. Então, dizer que você deve ser feliz não quer dizer que todo sofrimento vai ser eliminado da sua vida, não, pode ser que você não pare de sofrer, não. E lembre-se que pela alegria proposta a ele, Jesus suportou a cruz, a cruz. Dito isso, meus irmãos, eu creio que nós estamos convencidos pela Bíblia que nós devemos buscar a alegria. Mas que alegria é essa? Faltou defini-la, não é verdade? Eu ainda não defini o que é essa alegria, que é o nosso alvo, com a qual glorificamos a Deus, que Cristo chamou dele. Mas o que que nós temos até agora então? Vamos pegar as peças desse quebra-cabeça. Nós temos aqui a certeza de que existe uma alegria que Jesus chamou de minha. Eu quero que meus discípulos tenham a plenitude da minha alegria. Não qualquer alegria, mas a minha alegria. Nós sabemos que existe uma alegria que foi proposta ao próprio Senhor como alvo. ele pela alegria que lhe foi proposta suportou a cruz. E por fim nós sabemos que existe uma alegria que Jesus deseja que seus discípulos busquem e a tenham de maneira completa plena plenitude da minha alegria. E para entendermos que alegria é essa nós temos diante de nós o manual da alegria de Jesus o sermão do monte especialmente os versos 3 a 12 então crianças você pode abrir a sua folhinha agora e você vai perceber que está tudo embaralhado aí bem aventurados os pobres em espírito e cadê o resto da frase você vai ligar uma frase a outra como se fosse aquele joguinho de achar o par então você vai acompanhar aí na bíblia você já sabe ler você vai acompanhar na bíblia e vai ligar a primeira parte bem aventurados hoje e a segunda parte pois alguma coisa tá bom essa sua atividade durante o restante do culto Jesus repete bem aventurados bem aventurados bem aventurados isso pode ser traduzido como da seguinte maneira como são felizes como são felizes os pobres em espírito como são felizes os que choram como são felizes os humildes como são felizes os que tem fome e sede de justiça e assim vai portanto já podemos entender que alegria é essa que Jesus buscou que foi proposta a ele que deve ser plena em nossas vidas e que devemos buscar já podemos entendê-la da seguinte forma não é uma alegria que se limita a um sentimento agradável aquela coisa que depende das circunstâncias como como sei lá você come um prato que você sempre quis comer quando você faz a viagem que você sempre quis fazer quando você reforma sua casa você se sente alegre por causa de alguma coisa a alegria proposta por Jesus a nós é uma alegria que não depende das circunstâncias antes é um estado de alma fruto da ação do Espírito Santo no coração do cristão e essa linguagem não é estranha ao leitor do primeiro século quando nós vamos para os salmos faça esse exercício depois em casa veja quantas vezes os salmos ou seja literatura antiga literatura do antigo testamento quantas vezes os salmos nos dizem bem-aventurados os e por aí vai ou seja desde o antigo testamento nós já temos um padrão de alegria um padrão de felicidade que é aquela que o servo de Deus deve buscar que faz parte do coração do cristão transformado pelo Espírito Santo é essa alegria da qual a Bíblia nos fala e como dissemos na semana passada o cristão é aquele que tem o coração transformado a mente transformada e a conduta transformada e Jesus começa esse sermão afirmando que essa mudança espiritual essa mudança soberana graciosa da parte de Deus nos torna pessoas verdadeiramente felizes este é um retrato do cidadão do reino do reino de Deus feliz alegre contente satisfeito de outro ponto de vista o que nós temos aqui também é um alvo a ser buscado lembra que Jesus falou de um alvo uma alegria proposta está aqui a proposta de Jesus para você você quer ser feliz com Jesus está aqui a proposta dele pobreza em espírito humildade um tipo de choro nós vamos ver que choro é esse uma fome e sede por justiça a pureza de coração a disposição de pacificar e mesmo a disposição de ser perseguido por causa da justiça então meus irmãos se devemos buscar a alegria como nós devemos fazer isso já que é um alvo como é que eu faço isso pastor primeira coisa em total dependência de Deus nada do que está aqui será produzido por uma circunstância da vida nada do que está aqui pode ser oferecido proposto pelo mundo pecador nada do que está aqui é natural quem naturalmente quem no seu estado caído pecaminoso é pobre em espírito humilde quem no seu estado natural de rebeldia contra Deus como todos nós estávamos antes chora pelos seus pecados deseja ardentemente a justiça de Deus ninguém Jesus não está falando de qualidades naturais assim como Paulo quando fala do fruto do espírito não são qualidades naturais é fruto do espírito como essa é a alegria do espírito só Deus pode produzir isso em mim e em você então é pela graça de Deus em total dependência dele que se manifesta principalmente por meio da vida de oração mas também este alvo só pode ser alcançado por uma vida disciplinada então sim alunos da turma de disciplinas espirituais disciplina te leva a liberdade e a felicidade um empenho um empenho confiante na busca na perseverança dessa felicidade foi Pascal uma outra testemunha então Pascal matemático filósofo cristão que disse todos os homens buscam a felicidade isso é algo para todo mundo cristãos e não cristãos sem exceção todos eles almejam esse alvo não importa o quão diferentes sejam os meios de obtê-lo e não farão o menor movimento sem isso em mente sem a sua felicidade em mente a pergunta é como o cristão busca esse alvo como o cristão vai fazer de tudo pelos meios que Deus colocou a sua disposição e segundo o propósito de Deus para alcançar o alvo da plenitude da alegria então meus irmãos eu pergunto hoje a vocês e a mim mesmo ao meu coração que felicidade nós temos buscado essa descrita no sermão do monte que vem por meio da obra da graça e prossegue por meio de uma vida de disciplina e de dependência de Deus ou estamos buscando ser felizes por meio dos nossos bens do dinheiro do prazer carnal do entretenimento do consumo drogas lícitas ou ilícitas ou talvez até pelo muito conhecimento muitas coisas são boas muitas coisas nos dão muito prazer e não você não precisa ser uma pessoa sombria assética não, não, não não posso aquele tipo de crente que nem o cachorro da casa dele abana o rabo porque é um sinal de alegria ele corta o rabo para não ter manifestação de alegria você não precisa ser aquele cristão que vê o outro irmão sorrindo e que manifestação súbita de alegria é essa meu irmão nós estamos numa batalha espiritual tudo é sério esse tipo de cristão não é sóbrio ele é sombrio é outra coisa completamente você não precisa ser esse tipo de pessoa como você também não precisa viver igual dizem os militares tendo tomado chá de paraquedas aberto o tempo todo tomou chá de paraquedas meu irmão está aberto rindo de qualquer coisa de maneira tola ingênua boba não cristão é aquele que reconhece a aflição deste mundo o caminho difícil que é este mundo ele reconhece a dor o sofrimento a lágrima mas ele sabe quem é a fonte dessa alegria que está descrita aqui ele sabe que não são não é o salário que ele ganha no fim do mês carinhosamente apelidado de faz-me rir já ouviram isso? já recebeu o faz-me rir? faz-me rir é o salário o cara recebe ah, que bom ria já pensa em como gastar não, não é o faz-me rir nada disso embora sejam coisas muito boas lícitas às vezes mas não não é isso que vai produzir a alegria plena do Senhor na sua vida não é esse o alvo que Deus tem para a sua alegria o alvo é esse que está aqui então meus irmãos nós contamos com quem para isso? com o próprio Jesus o sermão do monte não é apenas a descrição desse cidadão do reino e desse alvo o sermão do monte é a descrição do próprio rei só Jesus Cristo foi verdadeiramente pobre em espírito só Jesus Cristo derramou lágrimas santas só Jesus Cristo foi perfeitamente humilde perfeitamente sedento e esfomeado de justiça só ele foi e continua sendo misericordioso só ele teve o coração puro completamente puro só ele é a nossa perfeita paz só ele encontrou verdadeira alegria mesmo pendurado numa cruz e é isso que ele quer compartilhar com você nesta manhã então crianças dobre o seu exercício lá na última folhinha você escreva assim sou feliz com Jesus que foi o que nós cantamos nesta manhã então meus irmãos se nesta manhã você está aqui desanimado triste insatisfeito Cristo está aqui para renovar a alegria da sua salvação o Espírito Santo quer produzir em você este coração alegre satisfeito sabendo que a alegria é parte do próprio fruto do Espírito em nossas vidas suas lágrimas podem continuar caindo sua aflição pode não chegar a um fim hoje talvez nem semana que vem ainda haverá manhãs tristes nubladas como o pastor João pregou domingo passado à noite mas em meio a tudo isso você será bem aventurado feliz com Jesus vamos orar Senhor nós te louvamos por esta lição preciosa nesta manhã pela tua palavra viva eficaz e verdadeira e clamamos Senhor que o Senhor renove a alma abatida nesta manhã com esta alegria aqui descrita e proposta a nós e que em tudo isso ao nos sentirmos satisfeitos em ti o Senhor seja plenamente glorificado em nome de Jesus amém 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 Legenda por Sônia Ruberti